Saciará-nos, ó Senhor, com o vosso amor Que ressuscitarei de alegria Saciará-nos, ó Senhor, com o vosso amor Que ressuscitarei de alegria Ensinará-nos, ó Senhor, com o vosso amor Que ressuscitarei de alegria Ensinará-nos, ó Senhor, com o vosso amor Que ressuscitarei de alegria Saciará-nos, ó Senhor, com o vosso amor Que ressuscitarei de alegria Ensinará-nos, ó Senhor, com o vosso amor Que ressuscitarei de alegria Que ressuscitarei de alegria Que ressuscitarei de alegria Ó Senhor, ó Senhor, com o vosso amor Saciará-nos, ó Senhor, com o vosso amor Que ressuscitarei de alegria Saciará-nos, ó Senhor, com o vosso amor Que ressuscitarei de alegria Amém Amém Amém